Fala galera, beleza? Paulo aqui com mais um vídeo e vamos lá pra mais um episódio do Prato Global 60 FPS. Galera, já vai deixando o like aí que com certeza a gente vai pegar nossa primeira vitória aqui no Ouro 3. Meu time tá dando facada nos amigos ali, velho. Caralho! FPS comeu ali, mano. FPS comeu, FPS comeu. Caraca, perdeu a C4 lá na base, velho. Ferrou. Não, me trava! Não, mano. O cara me travou, velho. E eu tinha matado aquele cara lá, velho. McFly, por favor, ganhe. Por que que meu time correu pra base CT com a C4? Ai, caralho. Nice! Que isso, galera? Mano, deu uma travada monstra ali, velho. Isso que eu tô jogando a 60 FPS. Caralho! Eu não sei se não caiu pra mais de... menos de 40 ali, cara. Posso estar errado, mas... Mas enfim. Nossa, o amigo me travando foi o fim da picada, velho. Os caras gostam de encoxar, mano, nessa série aqui. Cada vez que eu jogo, eu me surpreendo mais. Pra comer do que, meu amigo? Pra comer do que, cara? Não me trava, velho! De novo, mano! O cara gosta de travar, mano. Peguei a malandrinha, ó. Hum, tomei pro King. Faz parte. Galera, deixa o like aí na série. Pra dar aquela força. Continuo trazendo os episódios aqui pra vocês. Meu time não vai pegar a C4, não? C4, time. Vocês deixaram a C4 pra trás, time. Aí. O Chacau é... É o famoso P9 inteiro. Um líder da equipe. Menos 50 esse último. Meu amigo. O que vocês estão fazendo, cara? C4, não. Vira, vira, vira. Não vai aí, hein? Não vai aí, meio. Meu Deus. Vira até nas costas, pô. Adoro, mano. Alinharam, mas igual uns pateta aqui, velho. Alinharam igual uns patetinha. Planta azul. Armas sobrando aí, não. Tem arma sobrando? Ah, mas isso nem arma é, né? Ah, não é arma? Então vai matar alguém pra pegar arma, rapaz. O que é isso? Falta de respeito? Não respeita mais a arma dos inimigos agora. Ah, meu Deus do céu. É isso que eu digo. É isso que eu digo. É isso que eu falo. Olha lá, o cara, ó. Mas, gente, que ela é uma posição completamente normal, King. Por Deus, cara. Por Deus. Vamos. Tem nas costas. Vamos, vamos, vamos. Calma que tá bom. Queimou o rapazinho. O rapazinho que é isso. Tomou-lhe. É o Ace. É o Ace. É o Ace, meu amigo. Dá bala nele. Cara, como é que o cara queimou, velho? Eu não tô entendendo. Caraca, galera. Tô com 17 barra 3, mano. 60 FPS. Ninguém me segura, velho. Não perdi uma partida na série até agora. Tentar fazer um piquezinho rápido aqui na B por baixo, velho. Olha o cara descendo aqui, velho. Bora, bora bem, bora bem. Tem meio. Tem que voltar, né? Tá ótimo, velho. Tá ótimo. Três kills por round, praticamente, velho. Brincadeira. Tô com uma média de duas, né? A gente jogou 10 rounds, tô com 20 kills. Duas kills por round e uma média ótima. Boa pra carregar. Mano do céu, galera. Tá brilhando. O cara saiu correndo, velho. O que é isso, meus amigos? O cara saiu correndo, velho. Mano, o cara caiu igual pra tetra. Meu Deus, pare de travar, rapaz. Mas não, o cara fica travando, velho. Um dos dois. Você tem um. Vamos lá. Só esperar agora, gente. Vem que vem, meus amiguinhos. Você tem um. É, eu achei que essa partida ia ser mais disputada por ser Vertigo, mano. Mas vai ser super rápido, gente. Vai ser super rápido. Peço desculpas, obviamente, né? Caraca. Mano, o King, ele tomou cada bala minha, velho. Ele tá achando que eu tô cheatado, né, velho? Acontece, mano. Acontece. Onde que os caras foram agora? Essa é a questão. Meio um. Ok. Tava embaixo o outro. É isso, guys. 27 barra 5 no primeiro half. 13 a 2, mano. Vamos nessa. Marcar aqui a A, mano. Eu gosto bastante de pegar a inf inicial aqui na rampa. Ah. Cleiturasta, você tomou bala na cara, Cleiturasta. Quem sabe lá? Será que não? Não. Eita, cadê o King, meus amigos? O King saiu correndo. Tá aqui embaixo, tá aqui embaixo. Tá 10 vidas. Foi pra escada ali nessa linha. Meu Deus, mano. Ô, ainda bolei o pixel aqui do... Que pixel é esse aqui, velho? Em cima da paradinha. Entendi. Engoleira B, velho. Aí deu ruim. Eu imaginei que podia ter alguém meio, mano. Por isso que eu tava mirado, mas... Eu queria chegar na B antes, velho. Eu achei que tava mais precária a situação na B. Os caras não falaram nada. O Coldzera tá de alpe, velho. Mas não é o Coldzera, não. Rapaz. Do lado da caixa. Boa, Coldzera. Uma coisa que eu tô sofrendo aqui pra adaptar é jogar de SMG a 60 FPS, mano. Pode reparar nas partidas aí que eu tô indo mal de SMG, mano. Complicado. S deterioro. Complicado. Caso mais... Flashback. Jesus Cristo. Alego miado. Botei a miado. Jesus Cristo, velho. Gostei desse 4K, mano. Esse 4K aqui foi... Espetacular. Quase faço um Ace ainda, mano, porque aquele cara tava mais pro cantinho. Mas foi bom. Foi bom, foi bom. Vamos finalizar essa partida logo? E é isso, meus amigos. É isso. Eu achei que o cara tinha parado e errado. Chacau da P90, é isso. É isso, meus amigos. Caraca, mano. Sentou o dedo. Chacau com essa P90 aí deu trabalho pros caras. Bom demais. É nóis, gente. Bom trabalho, mano. Gigi. Uhul! Galera que tava no meu time se colar aí no canal, mano. Tamo junto. 35 barra 7. Hum. Ih, eu ia responder o cara ali, mas não rolou, mano. Ia falar pra ele ver por ele mesmo, né? O cara veio... Ah, que isso, cara? Pelo amor de Deus. Aí não, né, cara? Porque eu vou cheitar o canal no YouTube, pô. Conteúdo. Pelo amor de Deus, gente. Não, né? Não, quem me conhece, conhece. Galera, que delícia de partidinha na Vertigo. Fazia tempo que eu não jogava uma num competitivo do MM. E provavelmente eu nunca joguei no Semprime também, cara. Então, nas séries aqui do canal fazia muito tempo mesmo. Galera, se vocês curtiram o episódio aí, deixa o like. Deixa um comentário pra dar aquela força. E nos vemos na próxima aí com mais um jogo, mais um vídeo. Valeu! E até mais! Tchau!